Passa dessas ruas, remédio pra safada, eu chamo de bazooka Quem não corre ao meu lado, a dica é tudo surto Lifestyle, I's on me, entendo a vida de um gangsta Meus inimigos correndo em círculos como a vida de um hamster Você tem quase um tempo já É o que? Go, 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 go Eu vivo rap, eu canto rap Eu quero ver matar esse cara na levada do boobé Eu canto rap, eu vivo rap Eu quero ver matar esse cara na levada do boobé Go, 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 go Sem deixar desanimar, certo? Encaixa, é pancha A autoestima que nós tem às vezes Há meses eu vejo que se não tem solução pro final O começo é entediante, é constante a derrota Mas a gente é centroavante É no campo, é atacante, o ataque é constante A baixa autoestima afeta, ela é grande Ela tá só na mente, entendi essa brisa Minha arte é um quadril, uma imagem mera ilustrativa Mesmo que eu erre, eu posso travar Sem ter a sorte no trevo, eu posso me destravar E eu entendi que já tem na luta em gostar de chocolate Eu faço um show, sem cacau meu rap é trunfa Sua autoestima é baixa, tá ligado? Você é ego Fica tranquilo, truta, pra mim você é um prego Fica tranquilo, truta, essa daqui que é a verdade Minha autoestima é maior que sua falta de humildade Aí cê tá moscando, o moleque é chique Fica tranquilo que nós é do São Paulo Fashion Week Seu bugo é six, vou ter que falar Só não vou te falar nada, senão cê vai me caguetar X9, 69, tá ligado? Canto o rap Eu sou taking o fight, 6 eu sou 7 Perdeu, tá tranquilo, parceirão, vou te matar Você é six, eu sou taking de 9, é só o K Aê família, muito barulho pra esse primeiro round aí, sem maldade O Arne de rimas, quem gosta da cima de six Faz muito barulho aí, sem maldade Faz barulho pra quem gosta mais da cima do caixa baixa Vocês caixa baixa, jurados, 3, 2, 1 Caixa baixa, 1 a 0 E tudo que vai Volta Do beat DJ Aê família, alguém tem água pra tá fortalecendo a Ema? Eu pergunto isso pra não beber o álcool Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom É melhor, eu acho que é uma vez pra não abrir água Aê, levanta a mão aí família, que curte o hip-hop Quem é mamãe aí, certo? O bagulho é o seguinte Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita hip-hop 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 Se tu ama essa cultura, como odeia as viaturas Grita hip-hop 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 Eu sou tipo aquele Miss Foda ou Foda ou Foda ou Foda Se não liga pra nada, se perder ou se ganhar Independente é ser feliz, de colocar o nome e poder rimar Tá tranquilidade, o caixa é underground Já 10 anos, nós é hip-hop Matando o cabelo de Wessey, safadão com a cara do DJ Alok Que tá tranquilo, é estrape, passa rima Não tem disciplina, nós corta pique e esgrima Fica tranquilo, você falou que é baixa Vou baixar sua baixa autoestima Tá ligado que é o caixa, rebaixa Tipo um gofão, tipo gofão Fica tranquilo, o bagulho é louco Se é pipa se fuder, eu cortei na mão, tontó Fica tranquilo, se é trap, nós ter flow também Fica tranquilo, que nós quinta erra um bap Não cola com corte ou bem Eu posso ser Wesley ou Alok Aí eu entendi que já conduz, prefiro seu DJ Alok Pra quem me deu a luz, eu não levanto a mão pra pessoa errada Cê tem um flow, mas que legal, mas será que seu flow é a caminhada? Será mesmo o mano que ele leva o atral? Será que ele é o que bota a comida lá no seu prato? E eu entendi que eu faço nessa função Enquanto o flow bota a comida no seu prato Minha rima é aquilo que preenche seu coração E aí? Ele ficou afetado Ele mandou beijinho Mas tá enrolado Aí eu entendi, nesse rap Porque minha rima é foda pra caraca Eu entendi na caminhada Você manda aqui, Zé Porque você anda com a cara maquiada Aí, por ordem de rimas Faz barulho pra quem gostou mais das rimas do caixa abaixa Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Six Aqui é terceiro, certo? Calma, amor Jurados, três, dois, um Terceiro, é isso Terceiro 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 Vibe de regional no Babulho É batalha dos estudantes Família Chega na vibe Chega na vibe Vai chamar Sol, sol, sol O quê? Sol Go! 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 Ei! Larga o lança Fuma o bec Mate se cara no treco Mate se cara no treco Larga a boca Use um cap Mate se cara no treco Mate se cara no treco Uso maquiagem? Só porque você fuma carvão? Seu preconceito não afeta a minha micropigmentação? Putão, se é rima você vai tomar Que no azedo é bochado da sua cara No máximo eu vou gaga-gar Eu entendi Só que minha rima é perpétua pigmentação A minha tatuagem Sempre que eu rima ela marca na rua E daí Que bate Vai sofrer Tá ligado? Mano a rima é uma ova Já que a pigmentação tá tudo Você para baixo da cova Só que eu tenho um tatuagem no pescoço O nome da minha avó rima a ponta O nome dela tá na minha garganta Por isso que rima a nona nos aponta Tá ligado trutão? Sinceramente nós é favela Se eu perder pra você Eu vou me sentir vergonhado Porque eu vou vergonhar ela Nome da mãe Tá no pescoço Carrega na mão? Eu já não sei Eu entendi na função Lembrança da memória Infância tá no coração Isso aí Eu entendi Que nova cara Minha avó me cuidou Desde criança Não precisei citar o nome Pra poder ganhar batalha Minha avó me trouxe pra batalha Me deu o meu vulgo Me trouxe pro rap Desde o tempo que você cantava um rock Pedia fã pro slush Tá ligado? Tá tranquilo? Sem brincadeira Essa é a trincheira Quem dera, minha avó Tivesse escolhido meu vulgo E me trouxendo pra fazer rap Mas Eu acho que isso não aconteceu Então é no cap Entendeu? Não é zoeira Não é feitiço Graças a Deus Que tem gente que tem vó Tem gente que não tem nem privilégio De ter isso Mas com o que que tem a ver? Tá ligado? Olha só Esse é o aísmo Eu nasci sem pai Eu vou ser o melhor pai Sem ter mais Esse é o mesmo Tá ligado trutão? Cê não tem vó Olha só a sequela Eu tenho vó sim Por isso que eu vou amassar você Pra honrar ela Entendi Mas Eu entendi na parada Pai Alguns Estão ausentes Outros estão na quebrada Eu Senti A prepotência na minha alma É que eu tive Um pai presente Só que ausente na mesma casa Nossa Caralho 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 Que pariu Certo Foco na votação Ei família Cuidado com a conversa aí Foco na votação Certo? Por ordem de rimas Barulhos pra quem gostou das rimas de caixa baixa Barulhos pra quem gostou das rimas de caixa baixa Barulhos pra quem gostou das rimas do Six Vocês Six Jurados 3 2 Six Próxima fase Muito barulhos aí